Os viados, vocês é muito chato, velho. Puta que pariu, velho. Calcanhar de maracujá. É, que nojo, velho. Puta que pariu. Vem aqui, pega o bagulho. Não, não. É a primeira vez que ele vem. É, cu, viado. Puta que pariu, velho. Que bagulho nojento, velho. Ah, que nojo, velho. Pai vomitei, velho. Tá tomando seu cu, viado. Puta que pariu, velho. Bagulho nojento dos infernos, velho. Que nojo, filha da puta.